Hoje vamos descobrir por onde andam os atores e atrizes do elenco principal desse clássico da comédia, Família Busca a Pé. Bem, é uma ideia muito interessante. Começando pelo patriarca da família que acabou descobrindo petróleo nos fundos da sua casa, o Caipira Jed. Olha, antes de assinar esse treco, eu quero saber de quanto dinheiro nós tá falando. Senhor Clampant, e há mais petróleo no seu pântano do que no Kuwait? Isso é muito, né? O Jed foi interpretado pelo grande ator Jim Varney. Depois da Família Busca a Pé, ele que já era famoso no stand-up, atuou em várias comédias de sucesso, se tornando uma lenda do humor. Com seu personagem Ernest, atuou em uma série de filmes. Escuta, eu não quero ofender nem nada, já que a gente acabou de se conhecer, mas sabe quem é que você me lembra? Papai Noel. Depois de muitos trabalhos de sucesso na TV e no cinema, infelizmente Jim teve uma morte precoce no ano de 2000, aos 50 anos de idade, devido a um câncer de pulmão. Outra figuraça do filme é o Jethro, o sobrinho do Jed. Desajeitado e um tanto quanto tapado, Jethro tenta a todo custo se adaptar à vida nova na cidade grande. Finalmente descobri como é que se joga isso aqui, Spank. Você pega essa bola e coloca nessa vala aqui. E ela vai descendo. E aí então você se a joga nessa pista aqui. E vê quantas daquelas garrafas que estão ali, você pode derrubar antes da bola chegar lá. Ele foi interpretado pelo ator Jedrick Bader, que depois do filme acabou se enveredando ainda mais para a comédia. Mas ele acabou se especializando em outra área, a dublagem. Jedrick dublou dezenas de filmes e desenhos, como Simpsons, Batman, A Era do Gelo e muitos outros. Atualmente com 55 anos, ele é casado com a atriz Dolce Rogers, com quem tem dois filhos, e segue firme na carreira de ator e principalmente dublador. E como esquecer a senhorinha que fala tudo o que pensa mesmo e não tá nem aí, a vovó. A vovó foi interpretada pela atriz Cloris Liedman, que já tinha uma carreira artística no cinema desde os anos 70. Depois do sucesso na Família Buscafé, Cloris atuou em mais de 20 filmes. Além de ter feito vários trabalhos como dubladora também. Cloris teve uma extensa e brilhante carreira no cinema, vencendo inclusive o Oscar de melhor atriz no drama A Última Sessão de Cinema. A atriz infelizmente faleceu no ano passado, aos 94 anos. A filha do Jed, a Ellie May, é uma moça doce e ingênua, mas também que não leva desaforo pra casa. Quem deu vida a Ellie foi a atriz Erika Lennick, que começou sua carreira já no clássico filme ET. Depois de fazer parte da Família Caipira, Erika atuou em dezenas de filmes e séries de TV. Sendo seu papel em S.O.S. Malibu, um dos mais marcantes da sua carreira. Atualmente casada e com 52 anos, Erika tem uma filha e segue na carreira de atriz. Sendo seu último filme lançado em 2019. Mas e aí, tá curtindo saber o paradeiro desse filme clássico da Sessão da Tarde? Então, pô, dá uma chance pra gente, dá uma força pro Canal 90, inscreva-se, torne-se um noventista, e assim você ajuda o canal a continuar crescendo aqui no YouTube. Eu agradeço demais, valeu! Bom, outro personagem importante na história é o Sr. Drewsdale, o presidente do banco, que faz de tudo pra que a família mantenha a grana por lá. O banqueiro foi interpretado pelo ator Dabney Coleman, veterano de Hollywood com mais de 60 filmes do currículo. Depois do filme, ele atua em outros clássicos, como The Klimb e Stuart Little. Atualmente com 90 anos, Dabney não fez questão de se aposentar e segue trabalhando como ator em filmes e seriados de TV. E o Sr. Drewsdale, vocês lembram, tinha uma assistente pra lá desperta, a Sr. Hathaway. Alô, polícia, é a Srta. Jane Hathaway. Eu quero relatar que um bando de desordelos perigosos invadiu a propriedade dos Clumpet na Crestville Drive 518. E eu preciso de vocês aqui, código 3. Eu estou contando o tempo. Quem deu vida a divertida personagem foi a premiada atriz Lily Tomony. Depois do sucesso no filme, ela atuou em dezenas de outros, como Procurando Encrenca, Duas Vidas e A Pantera Cor-de-Rosa. Hoje em dia, com 82 anos, Lily segue na carreira de atriz e inclusive ela está na novíssima temporada da série Grace and Frank da Netflix. O Morgan era o filho meio desajeitado e impopular do Sr. Drewsdale. Então, segunda de manhã, primeiro período, oito horas, ela vai ser irmãzinha que mamãe não me deu. Então o cão ficará com a vítima. O Morgan foi interpretado pelo ator Kevin Connolly, que depois da família Buscapé, seguiu fazendo vários filmes e séries de TV. Além dos trabalhos como ator, Kevin, hoje com 48 anos, trabalha como diretor de filmes e séries, tendo ultimamente focado mais nessa área. Mas e você? Curtiu saber o paradeiro dessa comédia maravilhosa da Sessão da Tarde? Quais outros filmes ou séries vocês querem saber que fim levou o elenco? Comenta aqui embaixo. Se você curtiu o vídeo, deixa o seu gostei, compartilha, manda esse vídeo pra frente. E vamos deixar aqui ao lado mais vídeos dessa série que fim levou pra você descobrir o paradeiro de uma galera que fez muito sucesso na TV e que de repente sumiu. É só clicar aqui ao lado e curtir numa boa. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço, nóis aqui e foi! Valeu!